Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre essa maravilha que está na nossa frente, depois de um banho de cachoeira. Hummm, que Deus. Então aqui a gente tem uma refeição ayurvédica simples, fácil, eficiente, gostosa, tudo de bom. Então, aqui a gente tem uma lasanha de banana verde com abobrinha, tá? Lembra da perspectiva do ayurveda? A gente vai terminar a refeição com isso daqui. Tem um pouco de ricota também. Então, como vai terminar a refeição, e eu sou uma pessoa que como modestamente, vocês vão ver, a gente come isso por último, tá? Então, se você quiser, você põe... Você não vê uma travessinha maior, pra eu arrumar de maneira mais... A ricota que é queijo, você pode comer ela no início, mas eu botei ela no final pra ela não ficar muito seca. Aqui tem ricota, tá vendo? E olha só que legal que fica a banana doce. Vamos lá, a banana verde. Aqui é a banana verde, ó. Isso aqui é. Tá? Então, a banana verde, quando a gente cozinhou e botou no forno, ela não ficou de uma forma que a casca a gente pode comer no final da refeição. Bom, então, esse daqui vai ser o meu pratinho modesto. Mostruário, tá? Normalmente eu como em travessa mesmo, esses pratas daqui é só como mostruário. Botei no final a parte mais adstringente e amarga, que é a da abobrinha com a banana verde. Isso vai ter a função de secar o meu sistema no final e me deixar mais leve, me deixar mais bem disposto e com menos som. Ok? Essa parte daqui tem um gosto bem suave e com os temperos apropriados pra gente fazer uma fácil digestão. Ponto 1. Temos aqui a parte da lasanha, bem boa pra quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer, isso daqui é fantástico. Pode comer de montão que não engorda nada. Bom, aí, logo depois disso, a gente tem o feijão. O feijão vai ficar na vizinhança. Ele tá na forma de dão. Ele foi preparado com bastante tempo de antecedência e tem a capacidade, com os temperos que a gente fez, de feijão sem pão. Tá? O que é forma dão? Oi? Forma dão. Dão significa que ele tá mais assim, quase como uma sopinha. Com o arroz, a gente vai fazer a contenção aqui da represa. Ó, fizemos a contenção da represa. Esse é um arroz que a gente fez com o urucum, que a gente tirou aqui da horta. Da árvore da horta. Então, ele ficou com essa cor mais vermelhinha. Ok? Fizemos a contenção do feijão aqui. Uma quantidade monstra desse menino aqui que vai comer, mas tudo bem. E aqui o inhame com o mel, que a gente acrescentou no final. O mel já tava pronto. O mel já tava pronto. O inhame já tava pronto. A gente, no final, quando trouxe pra mesa... Mel no ayurveda, a gente nunca cozinha ele, tá? A gente sempre deixa ele só como acrescentar no final. Tem bastante ervas aqui. Isso daqui tá com erva doce. Tá com gostinho bem de sobremesa mesmo. Então, essa é a parte básica da alimentação. E a gente vai botar o chutney. Se quisesse bater, isso daqui também poderia. O chutney a gente vai botar sempre no meio da refeição. Opa, tá vivo. O chutney a gente põe no meio da refeição, porque o chutney a gente come no início, no meio e no fim da refeição. Esse chutney aqui é de banana verde, a caixa que a gente usou pra fazer a lasanha. E o chutney é um negócio que você não dá pra comer tanto assim, não. Como a gente fez um chutney mais brasileiro, não tão apimentado, deu pra botar essa quantidade maior. Mas se você fizer um chutney indiano mesmo, é um negocinho só. Tá? Então aqui, dentro da perspectiva do Ayurveda, deixa eu deixar, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou experimentado. Dentro da perspectiva do Ayurveda, humm, a ideia de comer coisa crua no inverno não faz tanto sentido. Se você quiser, se tem uma couve, a gente poderia dar uma refogada dela rapidinho na panela, só pra usar. Mas, pra gente, essa é uma alimentação aqui que tem todos os temperos que você precisa, todos os nutrientes que você precisa, toda a felicidade que você precisa. Muito bom. Não gostei. Não gostei. Saúde e harmonia na sua vida com um sorriso no rosto. Muito bom. Então, Obrigado.